e aí rapaziada aí do youtube aqui é o renato dono do canal que renato carvalho hd e eu vou ensinar pra vocês aí como que vocês vão estar ganhando dinheiro através da fullscreen uma network que paga seus usuários aí próximo ao dia 30 e antes de tudo queria pedir pra você dar like nesse vídeo se inscrever no canal e comentar aí embaixo vamos aqui na minha dashboard aqui foi em setembro e eu recebi isso em outubro recebi isso no dia 28 é sempre próximo ao dia 30 que eles pagam né como você pode ver que eu faço por dia eu tive um valor aqui muito alto conseguiu um dia só consegui muitos vídeos no mês de setembro aí eu consegui um valor alto 106 dólares e já em outubro já fiz menos já fiz cinco cinco dólares eles pagam quando você atinge 50 dólares ali se envia através do paypal o link pra vocês se cadastrar está na descrição do vídeo é esse link aqui você já vai direto com o papo screen pra se inscrever seu canal o mínimo de inscritos é 100 inscritos você aceita com o mínimo de 100 100 inscritos e você tem que ter alguns vídeos no seu canal e algumas visualizações o bom da fullscreen é que você pode ganhar inscritos através aqui do pp tem aplicativos no seu canal depois que você for aceito lógico né que você vai ter vai ter acesso a essa deciboard pra vocês se você saber se você foi aceito eles mandam um e mail pra você também isso vai aceitar que no seu painel vai ter um vai ter um quadradinho assim o botão dizendo pra você aplicar seu canal a fullscreen aí depois vai ficar assim desse jeito aqui ó quando você clicar em canal rede fullscreen tá vendo e seu canal também tem que estar em aqui tudo certinho recebi aqui um recebi aqui um freg aqui no meu vídeo só que depois que eu aceito cadê aqui você dá pra você contestar se alguém reenviar um vídeo seu dá pra você convidar a gente para para rede para fullscreen assim você pode ganhar mais dinheiro assim como eu tô fazendo você pode fazer lives ao vivo e dá pra você também ter acesso a vinhetas também pra você fazer vídeos pra você fazer vinheta mais de mil vídeos em hd e aqui no grupo só que você vai ganhar mais inscritos tipo aqui eu tô em vários grupos nesse daqui ó que tem 15 mil pessoas aqui vai tá assim ó aqui que você vai fazer você vai ficar aqui ó assim você vai tá dando line aqui se inscrevendo no canal da pessoa e quanto mais você fazer isso mais ranques você ganha no grupo seu ranking no grupo não tenho nem nada ainda mas eu cliquei nesse daí vamos ver se eu tenho algum ponto já aqui ó 77 tá vendo ó de 15 mil então vou fazendo essa tarde inteira quanto mais eu for clicando em gostei e se inscrevendo no canal do pessoal que é só clicar aqui no coraçãozinho eu vou tá ganhando inscritos e likes também nos meus vídeos também um sistema de troca de troca de likes inscritos tem aqui no canal né e aqui dá pra você pedir também para o pessoal se inscrever também e muito mais só fui escolher muito boa tem acesso às estatísticas também no canal dá pra você fazer o upload upload no youtube e no facebook ao mesmo tempo aqui no momento é só esse canal mesmo que eu tô esses daqui já estão desativados esses três canais meu que eu recebi aviso de direitos autorais aqui você fazer o um vídeo que é um vídeo que eu ia colocar mas depois acabei desistindo aqui é os meus ganhos e você vai clicar nesse nesse link aqui ó que tá na descrição do vídeo vai inscrever seu canal na fullscreen e vai esperar pra você ser aceita vou dizendo aí que o mínimo é 100 inscritos que a pessoa tem que ter pra ser aceita você vai clicar nesse aqui ó e aí depois você vai vir aqui pra essa página pra você conectar seu canal você clica aí ó aí aqui ele já vai direto pra conta do google tá vendo esse aqui é meus canais que eu tenho deixa eu ver algum canal aqui que talvez possa ser aceito aí na fullscreen vamos ver vai esse canal aqui ó só que eu não vou preencher tudo o formulário não é um cansativo cansativo esse canal meu nem tem nem 100 inscritos aí só um exemplo aqui pra mostrar pra vocês como que é o processo aí aí você preenche seu nome o sobrenome e tudo estou fazendo as etapas tudo certinho pessoal não vou fazer aqui agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas é muito simples aí você preenchendo tudo você vai assinar os formulários depois dessa página e tudo mais quando chegar ao 100% aí você aguarda uns dois dias aí pra saber se você está na fullscreen vale muito a pena entrar na fullscreen porque pela forma de pagamento deles o cpm é bem alto e tudo mais ele sempre paga no meio certinho e é uma das redes que mais tem mais canais associados a essa rede é uma das maiores muito obrigado por assistir o vídeo aí se inscreva no canal aí e logo mais eu tô com mais vídeos aí dessa série aí de como ganhar dinheiro aí na internet aí muito obrigado pessoal e aí